Na guitarra, João Izar, bateria Flávio Raposeiro, no baixo, Fábio e eu do vocal, Pablo. Obrigado. Vamos rolar o som nosso aí, Olhos de Serpente. Não possui joias, mas um corpo sim, Tuas roupas estão usadas, É o silêncio das madrugadas, E se despediu-se com um beijo na testa, E foi ao baixo se divertir, Sentiu-se só por um segundo, Deu as costas e foi ao mundo. E o que você se encarrega comigo no labirinto, No atalho de novo consigo seguir, Não sei se eu deixou, me manca, Por que não sai do outro amigo? Quando sai do outro amigo? Tchau, tchau 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 Tchau